Música Não é exagero falar que São Paulo é um grande caldeirão cultural e que costumes e tradições de todo o Brasil se encontram aqui. Por isso, nós viemos até em Embu das Artes, saímos bem cedo de Aparecida, ainda não deu tempo nem de passar no bolicho para tomar uma água e nem de vestir a minha pilcha. Calma aí, você não deve estar entendendo nada do que eu estou falando, né? Mas fica tranquilo que eu te explico. Estamos em um CTG, Centro de Tradições Gaúchas, para conhecer um pouco mais dessa cultura em que a riqueza vai muito além do vocabulário. Música Um lugar que respira folclore o ano todo e que também é conhecido como um dos últimos sedutos caipiras do estado de São Paulo. Estamos em São Luís do Paraitinga, cidade encravada nas montanhas da Serra do Mar, na região do Vale do Paraíba. Aqui, os moradores têm muitas histórias para contar e uma delas, talvez a mais conhecida, se refere a um menino travesso, conhecido por suas traquinagens e que carrega como símbolo a sua carapuça vermelha. Aqui, o saci serve de inspiração até na hora da composição das músicas, não é isso, Galvão? Pois é, São Luís é uma cidade que respira música o ano inteiro. Nós temos várias festas aqui, várias manifestações artísticas, né? Olá, José. Muito bom dia. Muito bom dia, Bianca. Bom dia para você que acompanha o Bem Vindo Romero. Está acontecendo Missa Sim, Zé. E nesse dia muito especial, é claro que a nossa equipe não ficaria de fora dessa grande festa para celebrar o primeiro santo brasileiro. Olá, bom dia, José. Bom dia, Bianca. Bom dia a você que acompanha o programa. Bem Vindo Romero. A nossa equipe está aqui na capital federal do país, em Brasília, na sede da CNBB, a Conferência Nacional dos Discos do Brasil, para mais um momento muito importante, né? Nesse início dos 300 anos, do jubileu dos 300 anos, do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul. Entre tantas histórias, uma em especial chamou a nossa atenção. É a Dona Maria Auxiliadora, que no meio de tantos desejos, sonha em conhecer um apresentador da TV Aparecida. E a nossa equipe descobriu que esse apresentador é ninguém mais, ninguém menos, que o José Eymar. Olá, José. E aí, Cédio? É ele que vai nos ajudar hoje nessa missão, prova de que sonho não tem tamanho, né? Hoje eu te convido a descobrir novos sons através de instrumentos nada convencionais. E quem vai me ajudar é essa criançada aqui, que faz arte na lata. São muitas as plataformas que facilitam o acesso à Bíblia. Existem as versões menores, que podem ser levadas até na bolsa, e também os aplicativos para celular, com leituras diárias e salmos. Por isso, em meio à correria do dia a dia, reservar um horário para a leitura diária da Bíblia pode ser um importante instrumento de cura e libertação. Música Música